E aí, pessoal? Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 109 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e perimptórios, 1.266 de rating. Antes de começar o jogo, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá! Desafio lançado, desafio aceito. Contra um amigão dos Estados Unidos, vou jogar E4 para começar. C5, olha só, a gente está vendo uma variação grande nas defesas. Menos adversários estão jogando E5 a partir desse nível. E4, C5, vou jogar cavalo F3. Um desenvolvimento normal e ele jogou G6. Variante dragão acelerada da siciliana. Bom, eu vou jogar D4 aqui. Você pode desenvolver normalmente. A questão é, se você desenvolver muito, muito tranquilo, você vai ter uma certa limitação com as peças. Por quê? Vamos dizer que você tira o cavalo para cá, vou mostrar na análise depois, tira o bispo. E as peças vão jogar o cavalo para cá, no futuro próximo. E aí você não consegue avançar o peão para cá. E as brancas ficam um pouco restringidas. Então, por isso, a siciliana aberta é tão comum. Você joga D4 rapidamente, ele deve trocar em D4. E eu vou tomar de cavalo aqui em D4. O bispo G7 eu vou jogar cavalo C3 normal. Vou fazer, talvez, a formação com bispo E3 e dama D2. Mas, nas minhas partidas oficiais, eu gosto muito mais de jogar o lance C4. Que é um lance de mais controle posicional. Que eu ocupo melhor o centro. É um lance legal aqui o C4. Mas cavalo C3 é um lance excelente também. Desenvolvendo o meu cavalo, ele vai jogar cavalo C6. E eu vou jogar bispo E3, torcendo para ele capturar aqui. Para eu ter uma peça centralizada aqui. Cavalo F6 é o lance correto. O cara está jogando certinho, hein? Acelerada. E aqui, eu não devo jogar dama D2. Porque ele tem cavalo G4. E o F3, nesse caso, tem um problema que eu vou explicar na análise. Eu teria que mostrar com motivos concretos a sequência dele. Eu vou jogar bispo C4 aqui. Que é o lance mais correto nessa posição. Ele vai fazer o rock. E agora eu vou jogar bispo B3. E isso tudo é muito teoria. Então, para explicar esses lances, eu teria que fazer isso na análise com mais calma. Para ficar mais evidente. De novo, dama D2 tem cavalo G4. E se eu jogar F3, ele tem um dama B6. Que é o lance chato. Então, eu jogo bispo B3 aqui. Espero uma definição dele. D6 é o lance que eu espero que ele faça. Mas não é o lance mais aconselhável aqui. Dama A5 é um lance bom. Não é tão fácil de fazer. Torre 8 é um lance correto. Dificílimo dele fazer nesse nível. Que é uma variante super avançada. Torre 8. Torre 8 é tipo um lance de espera. Estou curioso de ver como é que ele vai jogar. A princípio, ele vai jogar D6. Que é um lance que não é ruim. Mas não é o mais preciso nessa posição. E5 é um erro grave, com certeza. Então, é interessante ver aqui que ele sabia o começo da variante. E depois ele começou a pensar da cabeça dele, né? Ele jogou certinho ali a dragão acelerada. Mas aqui já mostra uma dificuldade de compreensão dele da posição. Claro que ele tem 1.200 de rating, né? Vai ser normal os erros. Mas nessas posições de dragão, uma dica, se eu fosse o treinador desse cara, é que assim, você raramente vai mexer o peão de E. Só essa dica já é suficiente pra você evitar de fazer esse lance. Por quê? Quando você joga E5, você fica com problemas aqui nessa casa. E diferente de outra siciliana, seu bispo tá aqui. E aí tudo bem. Só que quando seu bispo tá aqui, o E5 não combina com o fianchetto. Porque agora essa casa é muito fraca. Estou entrando com um cavalo, possivelmente com uma dama. Então tem muitas variantes de siciliana. E essas dicas que eu tô dando servem pra quem tem um nível avançado também. E joga siciliana e às vezes nunca parou pra pensar nesses detalhes, né? Então, se o bispo tivesse em E7, que eu vou mostrar também na análise, se eu conseguir lembrar tudo, né? Que eu disse que eu vou mostrar. Ele pode jogar E5 de vez em quando. Agora, com esse fianchetto não combina. Agora ele jogou B6. Eu já posso invadir ali em D6. Eu vou jogar dama D2, eu acho. É, eu vou trazer mais uma peça aqui pro ataque. E se ele vier com o cavalo G4, eu pulo o bispo G5. Não tem problema nenhum. Incomoda a dama dele. Eu quero fazer F3 e rock grande aqui. E ele vai ter uma dificuldade muito séria aqui, porque ele não consegue jogar D6. Se ele não jogar D6, o bispo não sai direito, né? Ele tentou abrir um caminho pro bispo desse lado. A5. Curioso o lance. Não é bom, mas é um lance curioso. Ele tenta iniciar aqui uma operação na lada-dama com A4. Então, se eu jogar rock, por exemplo, que deve ser um lance bom, ele pode fazer A4. E aí, se eu tomar de cavalo, ele captura meu peão. E consegue um certo contra-jogo. Tem uma cara excelente pra mim também essa posição, mas eu vou tentar limitar ele ao máximo. Eu vou jogar A4 aqui, pra não dar nenhuma esperança pra ele. O natural, depois que eu mexer o peão de A, vai ser fazer o rock pequeno. Porém, porém, aqui você pode ver que tá bem travada a posição. Então, existe sim situações que eu mexo o peão de A e consigo fazer o rock grande. Que é uma exceção, de forma geral, mas acontece com uma certa frequência. Então, eu posso fazer o rock tranquilamente aqui. Porque eu avancei o meu peão, eu enfraqueço um pouco o meu rei, mas ele não consegue avançar. Eu tô muito fixado aqui nessa casa fraca em B5, né? Cavalo G4, eu posso ceder o bispo até, mas eu quero jogar bispo G5 aqui, atacando a dama dele. E ele não pode jogar F6, né? Porque tá cravado. Ele já tá com uma certa limitação de lance. Ele vai jogar bispo F6 aqui, que já é um lance meio esquisito. Posso fazer H4, inclusive. Legal, né? Eu tô jogando lances bem de iniciante aqui, A4 e H4. Mas são lances aqui que são bem bons, eu acho. Posso trocar em F6 também, estaria sossegado. Porque ele vai ter que tomar de cavalo. E eu rocaria grande, mas eu gosto do H4 aqui. Mesmo porque eu quero rocar grande, eu quero atacar. Então, H4 é um lance que me ajuda bastante. Jogou bispo F6 e agora H4 tem uma cara excelente aqui. H4, porque se ele tomar, começa a ficar um pesadelo pra ele, né? Porque eu tomo aqui, abro a minha torre. O cavalo dele já tá sem casa, hein? Tô ameaçando F3 aqui. F3, porque se ele tomar... Ih, esse é um lance... Pior que eu acho que é um lance bem decente, H6. Na verdade, tá ruim também. Não, não, tá ruim também, H6. Porque se eu tomar em H6, deve ganhar também. Mas aí ele pode capturar meu bispo. É, tá ganho porque eu tô ameaçando Dama G6, né? Opa, Dama G6 tá cravado ali. Mas a questão é que esse lance, eu acho que destrói mais ainda a posição dele. Porque se ele tomar de cavalo, eu tomo em H6 o peão e tô tomando em G6 por causa da cravada. E se ele tomar de Dama, eu jogo simplesmente F3 e o cavalo está preso em G4. Então, assim, a siciliana, ela é realmente uma defesa boa, né? Mas quando você enfrenta um adversário que sabe um pouco mais de teoria, é muito sofrido jogar de pretas, né? É óbvio que, né? O jogador tem 1.200, ele tá enfrentando um adversário que não tem 1.200, né? Mas você pode ver que a posição fica muito mais delicada rápida, rapidamente, né? E agora caiu o cavalo já. Além de um cavalo D5, deve ganhar também. Dito da forma, meu adversário pode tranquilamente seguir jogando a variante da dragão. Dragão acelerada. Não é nenhum problema a variante, né? Só que ele tem que ajustar esse detalhe do E5, né? Esse peão de E você não deve avançar. E, idealmente, no mundo das aberturas, é assim que se evolui. Você aprende algumas coisas, uns conceitos, uns gatilhos, umas dicas que ficam pra sempre. D5, o lance que não dá certo aqui, mas ele tenta bagunçar de algum jeito, né? Eu vou tomar em D5 pra ganhar o tempo na dama. Poderia tomar o cavalo, mas eu não tenho por que permitir avançar qualquer coisa, né? Tomar em D5 primeiro. Quando eu tinha lá meus... Do... Ixi, aí entregou tudo. Aí desandou, né? Tomar em F6, a dama. Teremos o abandono. Ele esqueceu que a dama tava caindo. Beleza. Temos o abandono aqui do nosso amigão dos Estados Unidos. 17 lances. E o que eu ia falar é que eu jogava a dragão quando eu tinha uns 12, 13 anos. Não era bem essa a dragão, tá? Era um pouco diferente. Mas eu lembro que o meu treinador na época, que era o Adriano Caldeira, mestre FID, foi o meu primeiro treinador de competições já. Não o meu primeiro, primeiro treinador, né? Eu aprendi a jogar com o meu pai. Depois a gente encontrou o Carlinhos, que foi um treinador que eu comecei a fazer aula quando eu tinha 6, 7 anos. Eu comecei a participar de competição estadual com 10 pra 11 anos só. Tinha quase 11 anos já. E aí nessa época, com os 11 anos, que eu comecei a fazer algumas aulas com o Adriano. 11 pra 12, talvez. Então, desde que eu aprendi, né? Dos 6 anos de idade. Aí eu brincava com o meu pai em casa, assim. A gente ficava jogando, né? Claro que não tinha nenhum conteúdo, né? Meu pai só sabia os movimentos. Eu jogava com ele. Que era a minha diversão na época. E aí, acho que ainda com 6 anos, talvez... Talvez com 6... Não lembro se era com 7. De 6 pra 7, a gente encontrou o Carlinhos, conheceu por indicação. E aí eu fazia uma aula com ele... Eu acho que era a cada duas semanas eu fazia. Era um negócio bem suave, né? Bem suave. Eu acho que era a cada duas semanas, cada 15 dias. A gente fazia essa aula. E era uma brincadeira total também, né? Esse meu professor, claro que ele já tinha conhecimento técnico, né? Era um professor. Ele se dava muito bem com criança, né? Porque era muita brincadeira sempre, né? Na aula. E aí, aos poucos, eu comecei a pegar umas noções bem básicas, né? E aí... Eu comecei cedo, né? A mexer as peças, mas minhas competições eu comecei bem tarde, na verdade, né? Meu primeiro Campeonato Brasileiro eu tinha 11 pra 12 anos. Não, eu tinha... É, eu tinha 11 anos. 11? É, eu tinha 11 pra 12, isso. Meu primeiro Campeonato Brasileiro que eu participei, né? Eu fiquei em quarto porque eu já tinha um nível legal, né? Eu já tinha jogado Campeonato Paulista. Só que eu tinha começado a jogar fazia 5 anos já que eu jogava, né? Quer dizer, eu demorei 5 anos pra participar do primeiro Campeonato Brasileiro de Categorias, né? Que era o Sub-12. Então, esse processo... Vou contar um pouco da minha história também. Esse processo demorou bastante. Mas eu acho que, pelo menos pra mim, deu bem certo esse processo que eu comecei a gostar aos poucos do xadrez e comecei a gostar muito das competições, né? Muito, né? Comecei a desenvolver a coisa competitiva. Hoje em dia eu recomendo sempre pra quem começar a jogar, vai pra competição já, né? Pra mim deu certo esperar, mas eram outros tempos também. A gente não tinha internet, não sabia onde que eram as competições. Eu ficava nos campeonatos escolares. Mas bem pouco também era. Eu jogava um campeonato escolar ou outro por ano, às vezes. Nem isso. E aí, quando eu descobri que tinha campeonato paulista, né? Eu já tinha uma noção um pouco razoável de como jogar. Aí eu joguei o primeiro campeonato paulista em 97. Quando eu tinha 10 pra 11 anos. Isso, tá certo. E Brasileiro foi em 98. Quando eu tinha 11 pra 12. E aí... É, eu fazia 12 anos em 98, tá certo? Enfim, dito isso, Em 98... Em 97... Em 98, acho que foi. Eu comecei a fazer umas aulas com o Adriano. E ele me ensinou a jogar dragão. Que é um pouco diferente disso aqui. Eu vou mostrar na análise com mais calma. E aí o Adriano deu essa dica. Ele falou, na dragão, que é essa siciliana que você coloca o bispo em G7, você raramente vai avançar o peão de E. Então aquilo ficou na minha cabeça. Inclusive eu lembro Tanto que a dragão... Vamos pra análise pra eu mostrar aqui. Aí já faz mais sentido pra eu explicar pra vocês. Vamos fazer a revisão e já continuo a história aqui. Então vamos ver a revisão da partida. 99, hein? Olha só. Temos um ladrãozinho aqui de brancas. Temos um ladrãozinho. 99 de brancas. Ele fez 78.1 de pretas. Três imprecisões pra ele e um erro. Então você vê que as variantes que estão muito conectadas com a abertura, elas acabam tendo uma precisão bem alta, né? Porque tudo que eu fiz dali é muito padronizado. É muito padrão. Eu já conheci um pouco de teoria. Eu já conheço bem a teoria de uma silena dragão. Ele fez um erro rápido. E meus nós foram muito intuitivos, né? Bom, e ele fez 78.1. Então o que eu jogava quando eu tinha meus... Porque quando eu comecei a jogar com o Carlinhos bem no começo, não existia teoria nenhuma, né? Assim, eu jogava E4, E5 e me virava depois e... Como eu falei, eu fazia uma aula de uma hora a cada duas semanas. E era isso o meu contato de xadrez, né? Eu jogava com meu pai à noite em casa quando ele chegava. Não era todo dia que a gente jogava também, mas a gente jogava com uma certa frequência. Mas imagina, uma hora de xadrez a cada duas semanas eu vou aprender muito pouco, né? Sendo que boa parte dela era brincadeira, alguma coisa, porque com 6, 7 anos e nos anos seguintes, não é tão fácil você ensinar conteúdo técnico de verdade. Tem que ser muito baseado mais na brincadeira, né? Enfim, eu acho que foi uma época que eu desenvolvi uma coisa legal pelo xadrez, uma coisa positiva, né? Consegui ver de um jeito leve antes de começar a entrar para as competições. Como eu falei, não acho que é legal ficar 4, 5 anos esperando para as competições, mas não foi nenhuma opção nossa, né? A gente nem conhecia direito os campeonatos. Mas aí depois, quando eu comecei a jogar as competições, eu entendi a diferença, né? A diferença gigante entre jogar só brincando e a competição. E aí eu comecei a desenvolver aquela coisa da competitividade e acabou que eu gostei muito dos desafios da competição e eu comecei a entender que você tem os momentos muito bons quando você ganha, os momentos difíceis quando você perde e isso te cria uma motivação extra para você tentar ser melhor se é algo que você está gostando de fazer, né? Então, lá para os 11, 12 anos eu comecei a sentir isso de maneira muito mais forte, né? Falar, pô, eu quero... Eu acho que eu quero ficar bom nisso de verdade, né? O que eu tenho que fazer? E aí, aos poucos, começa a vir a maturidade para eu realmente me dedicar, né? E bem nessa época, 98, 99, eu comecei a jogar na internet, né? Começou a ter um pouco mais de atreza na internet e era um vício absurdo. Eu era muito viciado. Mas muito, assim, de jogar um minuto, três minutos, né? Eu passava horas e horas jogando. Aquilo não era bom para mim. Posso até ter ganho ritmo de jogo ou de prática, mas era um vício que eu só queria jogar. Eu não queria estudar, eu não queria pegar num livro. Eu não queria pegar num livro. Eu queria ficar jogando blitz o dia inteiro, né? Ainda mais que era novidade, né? Internet, jogar de casa com outra pessoa. E... Então, assim, tem esse processo de você gostar mais de alguma coisa durante um tempo. Você vai amadurecendo aquilo antes de começar a entrar na competição. Foi o jeito que acabou dando certo para mim, né? Que nem é a maneira que eu indico hoje em dia para quem me pergunta, né? Você tem um filho, um sobrinho aí, que tem seis, sete anos de idade. Aprendeu a jogar, leva uma competição, é divertido as competições, né? Campeonatos escolares, principalmente. Campeonato paulista. É uma experiência legal. Você conheceu os jogadores, né? Da sua idade também. Enfim. Mas aqui é a siciliana, né? O Adriano me ensinou a siciliana depois. E eu jogava assim a dragão. D6, que é a variante dragão normal mesmo. Cavalo F6, cavalo C3. Olha só, um pouquinho de história hoje, hein? No vídeo também. G6, que é a dragão normal, tá? A dragão acelerada é sem o peão para D6. Tem algumas diferenças. Bispo P3, bispo G7. F3, cavalo C6. E por aí vai. E ele me ensinou isso. Como você já fianquetou, você não deve mexer o peão de E. Então, esses aprendizados, essas dicas, ficam para sempre. Eu nunca mais esqueci disso. Eu sei que vai ter exceções. Raramente vai ser bom o avanço aqui. Mas não combina com o fianqueto, né? Agora, vamos falar, por exemplo, de uma Neidorf, né? Que essa variante aqui é a variante principal. O que o preto costuma fazer depois de bispo P3, por exemplo, né? Você pode jogar E6, tem outros lances, mas o lance principal disparado é o lance E5, que é um lance excelente. Por quê? Depois que você faz cavalo B3, eu não vou tirar o bispo para cá. Tem algumas variantes, dependendo do que acontece no centro, que eu posso fianquetar. Mas nessa posição específica, eu vou jogar o bispo P7 ou o bispo P6. Mas o bispo fica aqui. E esse peão está fraco? Sim. Essa casa está fraca? Sim. Mas faz parte, e é uma posição completamente normal, com coisas boas e ruins para os dois lados. Isso aqui é uma posição equilibrada. Isso aqui, que é vantagem branca, é uma coisa natural do computador achar isso, mas décadas e décadas de teoria mostram que essa posição aqui é muito equilibrada. Não tem vantagem para nenhum dos dois lados. O branco sempre está com uma tentativa de iniciativa, mas no preto se defende bem. Bom, dito isso, o cara jogou G6 primeiro comigo. Eu joguei D4, ele trocou, troquei. Bispo G7, cavalo C3. Cavalo C6, bispo E3. Ah não, o que eu ia falar também, que eu lembrei, nesse primeiro brasileiro que eu joguei, em 98, que foi em Xangre, lá no Rio Grande do Sul, coloca aí nos comentários se você for de Xangre, lá no Rio Grande do Sul. Xangre, lá? É, Xangre, lá. Ah não, foi em 97, não foi em 98. Em 98 eu fiquei em segundo lugar, Bento Gonçalves. Tinha muitos brasileiros no Rio Grande do Sul, tá? Mas não, em 97, então eu já 10 para 11 anos no primeiro. Olha, as coisas vão ficando distantes, você vai confundir nas datas, né? Mas 97 foi o primeiro brasileiro? Ou 98? Sei lá, 97, 98. Fiquei que foi em Xangre, lá, isso é certeza. Acho que foi em 98, foi em 98. Bento Gonçalves foi em 99, tá certo. 99, Bento Gonçalves, que o Felipe Eudélius foi campeão e eu fui vice, sim. Agora tá certo, esquece. 97 foi só o paulista. Então eu tinha 11 anos mesmo no brasileiro. Mas o brasileiro em Xangre, lá em 98, no Rio Grande do Sul, eu joguei a Dragão, na primeira rodada, e eu joguei de... não lembro a cor, acho que eu joguei de brancas, a Dragão... Não, eu joguei de pretas a primeira rodada. Isso, eu joguei de pretas a primeira rodada na Ciliana Dragão, que é essa aqui, né? Que é com a Ciliana com D6. Trocou, trocou. Cavalo F6, Cavalo C3. Eu joguei de pretas, que era a variante que eu tinha aprendido. E eu perdi em 20 lances. Eu fui completamente destruído aqui. Eu tava pegando experiência, porque eu nem tinha um nível tão bom. Acabei que eu fiquei em quarto, quinto lugar. Acho que eu fiquei em quarto lugar ainda, depois terminei bem. Mas foi uma horrível abertura aqui. Então eu perdi a primeira em 20 lances. E na segunda rodada, eu perdi de pretas a primeira. Eu fui de brancas, e eu joguei a Ciciliana. Eu joguei a quatro, né? Nem sabia o que eu tava fazendo, né? Abri a Ciciliana aqui. Nem sabia o que era o nome disso aqui, né? E aí o cara jogou a Dragão comigo. Ou seja, eu joguei a primeira de pretas, perdi em 20 lances, fui destruído. E aí na outra eu jogo de brancas, e o cara joga a Dragão comigo também. Só que agora eu tô do outro lado, eu tô de brancas. Eu falei, agora, já sei, hein? Vou ganhar desse maluco. E aí perdi de novo em 20 lances. Eu fui destruído, só que agora é de brancas também. Então assim, eu perdi as duas primeiras partidas, as duas foram a Ciciliana e a Dragão, que é uma posição muito complexa, né? Aí aos poucos a gente começou a entender que não era muito o meu estilo, essas posições mais complexas, mais confusas. E aí eu comecei a jogar outras aberturas, né? Joguei Carocan por um tempo, depois joguei uma Ciciliana, mas sem jogar a Dragão. Mas a Dragão não deu certo pra mim, naquela época. Eu perdi as duas primeiras, fui destruído, e aí depois comecei a ganhar no torneio, e recuperei bem no final, né? Pra ficar em quarto lugar ainda. Essa lembrança que eu tenho da Dragão, e faz parte, né? Eu tinha 11 pra 12 anos, é normal você ir testando aberturas, né? É responsabilidade do técnico ir testando mesmo, e ver, ó, se aqui dá certo pro seu estilo, isso aqui não dá, a gente testou a Ciciliana, não deu certo, acabei mudando, e aí era um pouco de consistência que eu precisava pra ter um pouco mais de resultados melhores. Então, se a abertura tá dando muito errado, aí sim, mudar a abertura vai fazer diferença. Se eu perdi as duas em 20 lances, tá muito conectado com a abertura, né? Mesmo que eu já não tinha um nível bom na época. Enfim, ele jogou G6 aqui, nosso amigão dos Estados Unidos, bispo G7, cavalo C3, cavalo C6, bispo P3, cavalo F6, bispo C4, tudo bem teórico aqui. E aqui ele jogou Rock e bispo B3. Como eu falei, ele não tem obrigação de conhecer teoria aqui, ele tem 1230, ele não vai enfrentar adversários preparados o tempo todo, mas eu daria essa dica pro nosso amigão, não mexe no peão de E. Não mexe. Em raras situações que isso aqui funciona na dragão. Na dragão acelerado ou não. Então, o lance natural seria D6, e aí sim, eu jogo F3, depois D2, depois Rock e grande. É uma posição complexa pra caramba, né? O branco vai atacar, o preto vai atacar também. E eu não jogo F3 primeiro, porque tem um D6 aqui. Esse era o truque que eu falei, que eu ia comentar na análise, né? Me assopião de B2, e se eu defendo, tem um golpe cavalo por E4 aqui, sacrificando, pra recuperar a peça em D4 aqui. Então, se eu tomar aqui, as pretas tem um peão a mais. Simples assim. Ganhou o peão de E4, isolou o peão de E4 também. Então, aqui o Bispo B3 é o lance correto, e aqui o lance que eu gostava quando eu jogava dragão acelerada, era o torre 8. Torre 8 aqui, que é um lance difícil de explicar também, que é um lance meio que de espera, pra você ver, espera o branco definir o que ele vai fazer. Ou dama A5 pra ameaçar cavalo por E4, e aí convida o branco a fazer o rock pequeno, leva pra uma posição um pouco mais calma. Mas ele jogou E5, que é um erro sério, e depois de cavalo DB5, ele tem problemas crônicos aqui, sérios, e o Bispo dele não está em E7. Se o Bispo estivesse em E7, ele poderia jogar o lance D6 aqui, e estaria tudo certo. Ele jogou B6, eu jogo dama D2, A5, A4 é um lance bom aqui, é um padrão muito típico nessas posições, o cara avança A5, mesmo se eu tivesse com o rock grande feito, eu posso jogar A4 numa boa. Porque ele não consegue romper aqui na lá da dama, não consegue. Repara que ele não tem como avançar o peão, esse peão não avança mais, certo? Esse peão nunca que ele vai avançar, nunca. Eu tenho um cavalo em B5, tenho um peão aqui defendendo, e outro cavalo defendendo. Então eu enfraqueço o meu rei, a única coisa que eu enfraqueço é a casa em B4, que eu tenho dificuldade de jogar C3, mas tirando isso, meu rei está completamente seguro, e o rock grande aqui eu gosto muito, porque eu consigo atacar com mais liberdade. Cavalo G4, ele jogou, e aí Bispo G5, Bispo F6, e aqui é um lance muito legal, que é H4. Legal, né? Avançar os dois peões da torre aqui, A4 e H4, e aí você fala, pô, Cricor, está parecendo um iniciante jogando, né? Pois é, mas aqui os lances fazem bastante sentido. E é curioso, né? Como todo o jogo dele fica ruim, muito ruim, por causa do E5. Por isso que a análise de partidas é tão importante, né? E se você tem um treinador, melhor ainda para te direcionar, né? Ajuda muito, porque essas dicas ficam para sempre. Então, o nosso amigão aqui, se ele for fazer análise com o computador, vamos dizer que ele não tenha treinador, né? Ele vê sozinho as partidas. Se ele faz a revisão do chess.com, ele vai ver que o E5 é um lance errado, beleza? Mas daí, para perceber que ele jamais deve mexer nesse peão, é uma coisa que tem que perceber com um pouco de análise mesmo, não é tentativa e erro, não é tão fácil concluir isso. Ele vai perceber que o E5 não foi legal, ele vai ver que o engenheiro não gostou, mas uma dica humana é totalmente outra coisa, né? Fala, ó, não mexe nesse peão. Fala outra coisa aqui, joga D6, joga Dama A5, enfim, mas não mexe nesse peão, que é uma dica de ouro aqui que você vai usar para sempre numa situação de dragão. E digo mais, sempre que você tem o fianqueto aqui, nessas posições, não precisa nem ser só a ciliana, muito cuidado para avançar o peão de E. Muito cuidado, né? Tem exceções, né? Claro, na Índia do Rei você avança muitas vezes E5, mas em posições, principalmente de siciliana, é bom tomar muito cuidado para avançar o peão de E aqui, porque você vai enfraquecer essas casas aqui, ainda mais quando você avança duas casas, né? Bom, de toda forma, a revisão do chess.com não substitui o treinador, mas pode dar um aviso legal para o cara falar, ó, não é bem por aí que você tem que fazer, né? Por isso que é importante analisar os próprios jogos também. Bispo G5, ele jogou bispo F6, veio H4, e agora eu estou ameaçando F3 aqui. Ele jogou H6, eu troquei em F6, e ele já está muito, muito perdido. O cavalo de F6, eu jogaria esse, ameaçando dama por G6, eu estava até pronto para fazer a atuação que eu entreguei a dama, mesmo que eu avisei, né? Que estava cravado, eu estava pronto para fazer já. Mas aí o cara não deixou, jogou dama F6, e agora eu jogo simplesmente F3. E a posição dele está totalmente colapsada. Então D5 eu tomei, e aí o cara também já perdeu o foco, ele percebeu que já perdeu o cavalo, o cara meio que desconcentra, né? Ele fez um lance aleatório aqui. E cavalo por F6 tivemos abandono em 17 lances. Cavalo D4 não é um lance legal, e sabe o que também não é legal? Você fazer o upgrade da sua conta no chess.com e não usar o meu link de afiliado. Aí não pode, né? Meu link de afiliado é esse aqui, ó. Esse QR Code que você pode fazer a leitura, ou você pode também digitar o link direto que é gol.chess.com barra Cricor para fazer o upgrade da sua conta, ou para fazer a renovação da assinatura que talvez você já tenha, seja ela a Gold, Platinum, ou a Diamante, que é a mais completa de todas. Depois de cavalo D4, ele entregou a dama e abandonou aqui no lance 17. Então fechamos com 110 vitórias e 1.274 de hate. Se você gostou da partida, gostou da análise, gostou da história de quase 20 anos atrás, não esquece de deixar aquele joinha se você não deixou no começo. E a gente se vê na próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!